Ouça agora, Novena de Santa Dulce dos Pobres, realização coméia FM e dimensão sócio-transformadora da evangelização da Arquidiocese de Maringá. Salve, salve, salve a irmã Dulce do Amor. Veja, veja, veja os grandes feitos do Senhor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos acumula de toda alegria e paz em nossa fé pela ação do Espírito Santo, esteja com você. Querido irmão, querida irmã, estamos no terceiro dia da nossa novena dedicada à Santa Dulce dos Pobres, o Anjo Bom da Bahia. E nesse terceiro dia nós rezamos com o tema Estou aqui para servir. Nós somos a dimensão sócio-transformadora da Arquidiocese de Maringá. Estamos rezando em comunhão com todas as pessoas que se dedicam ao serviço ao pobre, às pessoas vulneráveis. E hoje rezam conosco as equipes dos asilos de Jandaia do Sul e de Mandaguari, da Sociedade São Vicente de Paulo e também a Pastoral da Pessoa Idosa. Convido você para se colocar em oração, rezando com Santa Dulce dos Pobres. Senhor nosso Deus, recordando a vossa serva Dulce Lopes, ardente de amor por vós e pelos irmãos, nós vos agradecemos pelo seu serviço em favor dos pobres e dos excluídos. Jesus Cristo, a Santa Dulce das Pobres, o Anjo Bom da Bahia. Renovai-nos na fé e na caridade e concedemos a seu exemplo, vivermos a comunhão com simplicidade e humildade. Guiados pela doçura do Espírito de Cristo, bendito nos séculos dos séculos. Amém. Ouçamos as palavras inspiradoras de Santa Dúcia dos Pobres E depois a leitura bíblica que vai nos iluminar Da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 3 a 4 Filipenses 2, 3 a 4 Escutemos com amor a palavra do Senhor Se fosse preciso, começaria tudo outra vez, do mesmo jeito Andando pelo mesmo caminho de dificuldades Pois a fé, que nunca me abandona, me dá forças para ir sempre em frente A gente não vive a nossa vida, mas a daqueles que nos cercam e nos procuram Estou aqui para servir Não façam nada por competição ou pelo desejo de receber elogios Mas com humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo Que ninguém busque apenas seu próprio interesse Mas também o interesse dos outros Palavra do Senhor, graças a Deus O Evangelho nos apresenta uma proposta muitíssimo clara De que nós devemos, ao experimentarmos amados por Deus e associados ao seu projeto de amor Que nós devemos colocar nossa vida a serviço O exemplo é Jesus Cristo Jesus Cristo, ele se esvaziou de si mesmo Colocou-se na condição de servo E como servo, foi encontrado entre os últimos Padecendo a morte na cruz O quanto de injúrias, o quanto de injúrias, incompreensões Jesus passou em sua vida Rejeição, julgamento Em tudo, o Senhor, ele estava firme no serviço Unido ao Pai Renunciando a si mesmo, os seus confortos Jesus estava em serviço Passou pelo mundo fazendo o bem E curando a todos Este é o nosso exemplo Então o Evangelho é um programa de vida Um estilo de vida baseada no serviço Para que assim nós possamos nos santificar E aqui na carta aos Felipenses Nós temos algumas indicações Não façam nada por competição Ou pelo desejo de receber elogios Se nós perguntarmos a todos que hoje estão servindo na igreja Você está servindo? Você está na igreja para receber elogios Ou buscando algum lugar, algum destaque Em detrimento do outro na competição? Certamente nós iríamos receber a resposta Não, não faço por elogio nem por competição Mas por servir o Senhor Mas quando o elogio não vem Quando nós não somos notados ou destacados Nos sentimos humilhados, injuriados Não sei Cada um de nós conhece o seu próprio caminho A humildade Nós percebemos essa humildade em nós Quando nós não nos sentimos humilhados Diante de injúrias Ou diante de não reconhecimento Ou quando não somos destacados Esse é um sinal de humildade Considerar o outro superior a si mesmo Talvez melhor se colocar no lugar do outro Nas suas necessidades, nas suas angústias Tentar compreender o que a outra pessoa vive Os seus valores Assim nós vamos também crescendo na humildade Ninguém busca apenas o seu próprio interesse Mas o interesse dos outros É um esvaziamento Reconhecer os interesses Reconhecer as necessidades E assim estar disposto a renunciar disto Em favor de um bem maior Da comunhão Que é sinal de salvação É um programa de vida Que devemos assumir com muita coragem E desprendimento E Santa Dulce Ela viveu assim Não sabemos por quantas vezes Santa Dulce se sentiu humilhada Desprezada Quantas vezes ela não sentiu Seu orgulho ferido Nós não sabemos Mas sabemos que seguindo um caminho De serviço humilde Purificando os desejos De glória Ou de competição Se deixando educar Pela necessidade do outro Procurando viver uma vida dedicada Aqueles que procuram Aqueles que estão Afastados Aqueles que precisam de cuidado Movida por uma fé Que nunca abandona Então ela é capaz de dizer Faria tudo de novo Não evitaria nenhuma dificuldade Sei que a minha vida É este serviço Estou aqui para servir Vamos perseverar Irmãos e irmãs Um dia nós chegamos lá Ó Pai Criador de todas as coisas Que nos chama a perfeição Por meio de seu filho Jesus Cristo Conceda-nos a graça De vivermos a vocação De filhos de Deus Para que servindo a vós Na vossa igreja E nos irmãos Possamos contribuir Com o nosso sim A exemplo De Santa Dulce dos Pobres Na realização Do vosso projeto de salvação Santa Dulce dos Pobres Amparados pelo exemplo Amparados pelo exemplo Pela intercessão de Santa Dulce dos Pobres Rezemos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal O Senhor esteja com você Lhe abençoe Lhe fortaleça Confirme você no caminho de fé Humildade e serviço O Deus que é amor e bondade O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Seu nome é Jesus Cristo E passa fome E grita pela boca dos famintos E a gente quando vê passa adiante Às vezes pra chegar depressa a igreja Seu nome é Jesus Cristo Está sem casa E dorme pelas beiras das calçadas E a gente quando vê aperta o passo E diz que Ele dormiu embriagado Vocês entre nós Entre nós está E não conhecemos Entre nós está E nós o desprezamos Entre nós está E não conhecemos Entre nós está E nós o desprezamos Você ouviu Novena de Santa Dulce dos Pobres Uma realização com meia FM E dimensão sócio-transformadora Da evangelização da Arquidiocese de Maringá